Jogo, jogo, cruzado de novo Segura, segura Dois mil aí, tá aqui, tá Tá em defesa Oi, oi Oi, oi Oi, você que é na live Analisa a gente pega aí, pô Olha os dois, calma, calma Atrás, velho Calma, calma, calma Calma aí, segura Calma Olha os dois, calma, calma Olha os dois, calma, calma Olha os dois, calma Segura, segura, segura Vai, segura Vitória, Rafael